Olá pessoal, meu nome é Thaynara e esse aqui é mais um Info Enem News. E hoje eu vim trazer para vocês os últimos destaques do nosso portal. Como você está falando sobre redação, nós sempre gostamos de trazer dicas para vocês de redação, porque é uma prova que pode aumentar muito a sua nota na média geral. Então é interessante que vocês acompanhem os artigos aí de redação que nós estamos lançando para vocês. E trouxemos, nesses dois últimos, a redação de 2015 e de 2016 da FUVEST. A FUVEST sempre traz temas complexos. Então nossa professora está dando dicas para vocês de como fazer aí, de como construir uma boa redação modelo FUVEST. Estamos dando dicas para vocês também de gramática, lá da divisão silábica, lembra? É uma coisa bem fundamental, mas necessária. Porque se você errar isso na sua prova, pode ser descontado uma nota muito grande da sua gramática, por exatamente se tratar de uma coisa bem fundamental para essa área. Em ciências da natureza, na área de física, estamos falando para vocês sobre os fenômenos ópticos no Enem. Abordamos também em biologia o transporte de seiva bruta pelas plantas. E não esquecemos de química. Então trouxemos para vocês as diferenças entre os isótonos, os isóbaros e os isótopos. E causam aí muita confusão em muita gente. Em Ciências Humanas, estamos falando sobre filosofia patrística e Santo Agostinho, que foi um personagem muito importante para essa filosofia, que foi uma corrente filosófica cristã da época medieval. Além disso, trouxemos para vocês também a ditadura militar no Brasil. Estamos falando um pouquinho sobre o golpe. E também sobre Rose Nogueira, que foi uma jornalista importante nessa época. E dando dicas de três filmes para vocês entenderem a pauta da escravidão nos Estados Unidos. Em matemática, claro, não poderíamos esquecer que estamos abordando os conceitos fundamentais de probabilidade. A probabilidade é muito importante porque a gente usa ela todo dia, seja indireta ou diretamente. Então vale a pena dar uma olhadinha. Todos os artigos que eu falei aqui nesse vídeo estão disponíveis para vocês aqui na descrição do vídeo. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, dá um curtir nesse vídeo e se inscreve no canal. E até a próxima com mais um InfoEne News. Tchau!